E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez. E hoje, antes de irmos para esse react do Petatonix, eu quero falar aqui rapidamente o que aconteceu. Ontem à noite a minha internet bugou, o Molden queimou, e simplesmente o pessoal da Vivo mandou o técnico para vir trocar aqui bem tarde. Teve todo o procedimento aqui, texto de teste e tal, o pessoal foi embora daqui mais ou menos meio dia. E justamente por isso que esse react demorou para sair, porque eu geralmente gravo à noite no dia anterior para poder publicar os reacts para vocês, entendeu? Mas, vamos lá. Hoje eu vou assistir o vídeo novo do Petatonix. Tipo, recentemente, se você acompanha Petatonix ou não, não sei, o cara da Barbona, o Aave, o cara que me fez ter vontade de deixar o cabelo crescer, que anunciou a saída dele da banda. Atualmente, só os outros quatro membros estão, mas eles já, até o final do ano, vão anunciar o novo baixo para o grupo. Mas, sem mais enrolas, eles lançaram um cover de uma música chamada Dance No Manion, de uma cantora chamada Robin. Eu nunca tinha ouvido a música, a versão original de 2010. Eu escutei ontem uma vez, logo depois do lançamento do cover, para poder já conhecer, pelo menos, a música original. E, era para ter gravado o react ontem, não deu, mas vamos gravar a Kylie agora, Dance No Manion. Um, dois, três. O quinto instrumento agora é a Beyoncé. O pior que é triste pra caralho ver só os quatro, mano. Caralho, eles estão levando isso Eu estou no corno, eu não estava esperando você entrar agora Tem um microfone na boca do Kevin, então vai ter beatbox Caralho, Kost As melodias beatboxam e desistam Agora sim Demorou, mas empolgou Eu estou no corno, assistindo você adorar ela Oh, oh, oh E eu estou aqui por aqui Oh, I can't just see me Oh, 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 oh And I'm giving it my all But I'm not the girl you're taking home You're taking home I keep dancing on my own Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não tava esperando algo tão legal assim Vai ter mensagem no final? Caralho Calma aí Só agora que eu percebi Que a gente nunca mais vai ter o Don't forget subscribe Nunca mais Oh meu Deus do céu Eu não tava esperando algo assim Quando a música começou e tal Eu já esperava ter uma parada mais calma Sim, claro, era isso que eu tava esperando pra música inteira Eu tava até desanimado pra assistir esse vídeo Nem tava com tanta vontade de gravar o break action Mas, pô, eu pensei Caralho, eu sou fã do Pentatonix Eu não posso parar de escutar ele Só porque o meu membro favorito saiu Sim, meu membro favorito é o Alvin Não é à toa que eu deixei o cabelo crescer por causa dele Eu comecei a, tipo, tentar meter essa coisa grossa Assim, quando eu tô escutando a música capela por causa dele também, sabe O que é que se caso precise de alguém pra substituir o Alvin Comecei a me chamar, mano? Tá bom, deixa nós ver a de lado, vamos lá Na hora que a música animou O que é a música animou O que é a música animou? O que é a música animou? Algo novo do Pentatonix no passado Mas a música é boa, não posso negar Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo até aqui Tchau, e até daqui a pouco